Em refrigeração, cascadura, uma tradição em refrigeração. Via Satellite, os poderes do mal modificando toda uma cidade. Lágrimas para os estranhos. Supercine neste sábado depois de Partido Alto. No Canecão, o novo show de El Barramalho. A sensualidade, o ritmo e a alegria da cantora mais popular do Brasil. El Barramalho, do jeito que a gente gosta. Curta temporada de Quarta Domingo no Canecão. No ar, mais um campeão de audiência. Programa liberado para maiores de 16 anos. Censura, 23 horas. Este filme foi produzido em preto e branco. As Vinhas da Ira English Lavander de Atkinsons. Discreto, marcante. Para homens quase sempre ocupados. Eu sempre uso jeans. Mas sabe como eu escolho meu jeans? Escolho pelo tecido. Dá um close aqui. Viu? O tecido é índigo blue da Ferreira Guimarães. Ferreira Guimarães. Tecido para o sucesso. Continental, gosto de Brasil para quem gosta de Brasil. Continental, preferência nacional. Bifé Classe A. Requinte e qualidade em todas as ocasiões. Agora com amplo salão na Avenida Rui Barbosa, 170 Morro da Viúva. Bifé Classe A. 238-6852. VEGA Estrela duas vezes maior que o Sol. Uma descoberta fantástica. Baseada em investigações científicas. A cerâmica São Caetano, baseada em pesquisas científicas, lança a coleção VEGA. Qualidade. Originalidade em revestimentos cerâmicos. Coleção VEGA São Caetano. Reflexo de quem trabalha com os pés no chão e os olhos no futuro. O momento, é Orloff? Não, mas quem é você? Eu, eu sou você amanhã. Com licença. Garçom, troca por Orloff. Mas não são todas iguais? Não, Orloff custa um pouco mais, mas amanhã você não se arrepende. Mas afinal, quem é você? Eu sou você amanhã. Quem? Telefone para o senhor. Obrigado, e quem é? É, amanhã. Ah, pense em você amanhã. Existe Orloff hoje. Óticas Dimensão anunciam óculos tipo Fiorucci ou inglesinha 12700. Para leitura, 1770. E mais Break Dance. Criação Jacques Vernier. Óticas Dimensão faz a festa. Se o seu banco não está atendendo você, tente o bom minheiro. Traga seus problemas para o Benji. Benji, o Banco de Minas. O show aquático mais famoso do mundo continua fazendo a alegria de adultos e crianças. Golfinhos de Miami. Shows pela manhã, tarde e noite. No mês da criança, preço único, 2800 cruzeiros. Ingressos no Barra Shopping. Alô? Oi, Rony. Tudo bem, Cláudia? Saiu ontem. Não, fiquei em casa vendo televisão. Aliás, você viu o filme do cara que esqueceu de pagar a conta d'água? Água? Espera aí que eu deixei a torneira aberta. Garanta sua água de amanhã. Evite o desperdício. São exeregens. É um tal de Coronel Sindupe, Nova União. A fraternidade maçônica, Pedreiros do Universo, vai fazer uma cerveja. Seria uma boa hora de iniciar o que é que é. Discursos, conferências, passeadas. Um grande reboliço espera por que é que é na terra de Dona Santinha. Você é amigo da prazer. Rabo de saia. Quarto capítulo nesta quinta. Dez e quinze da noite. Primavera no ar. No Pique da Globo. Hoje em dia, ninguém pode prever as despesas médico-hospitalares de uma família. Nem quando elas aparecem, nem quanto elas custam. Até um tratamento pequeno pode comprometer o seu orçamento. Sabe qual é a solução? DR Cominde. DR Cominde é muito mais que um seguro-saúde. É muito mais que um cheque hospitalar. DR Cominde é a decisão racional para enfrentar as despesas com hospitais, médicos, cirurgias e até partos. É o único que inclui consultas, exames e fisioterapia. E você escolhe o médico e o hospital. DR Cominde custa um pouquinho por mês e oferece a melhor cobertura para a sua família, no Brasil e no exterior. E se as despesas ultrapassarem os valores de seu plano, DR Cominde tem uma segurança extra. A exclusiva conta garantida, que paga na hora a diferença e nunca deixa você a descoberto. E agora compare com os outros seguros e cheques. Conta garantida. Mais vantagens, mais simplicidade. Exames, consultas, fisioterapia. Cobertura internacional e muito mais benefício por cruzeiro investido. Comprove todas estas vantagens, retirando gratuitamente o seu manual DR Cominde em qualquer agência. Ou ligando já para o nosso telefone. 011-882-99, se você estiver no interior de São Paulo ou em outro estado. E 255-82-99, se você estiver na cidade de São Paulo. DR Cominde. Muito mais que um seguro saúde. Muito mais que um cheque hospitalar. Lembre, 011-882-99 é o telefone para você ligar no interior de São Paulo ou de outro estado. E 255-82-99, para quem está ligando da cidade de São Paulo. Importadora Guanabara apresenta a linha Eberle. Conjunto de panelas em aço inox com alças removíveis 149.500. Super kit Eberle 2001 é a soma de várias utilidades em uma só máquina. Para fazer mil pratos, é só trocar algumas peças. 57.000. Porta-retrato em aço inox Eberle para fotos 13x18, 7.200. Bem-vindos à Importadora Guanabara. Sicília, São Paulo, Nova York. Globo Repórter acompanha o caso Busqueta. A prisão do chefe da máfia no Brasil. A denúncia de mais de 300 mafiosos. A intimidade de uma estrela. Brigitte Bardot. O maior símbolo sexual dos anos 60. Como a mais famosa atriz do cinema europeu encarou a chegada dos 50 anos de idade. Globo Repórter. Amanhã, depois de Partido Alto. Primavera no ar, no Pique da Globo. Mãe, avô, homem! Olha lá, lá! Vega. Estrela duas vezes maior que o Sol. Uma descoberta fantástica. Baseada em investigações científicas. A cerâmica São Caetano, baseada em pesquisas científicas, lança a coleção Vega. Qualidade. Originalidade em revestimentos cerâmicos. Coleção Vega São Caetano. Reflexo de quem trabalha com os pés no chão e os olhos no futuro. Eu vim ajudar vocês, eles vão fazer qualquer coisa esta noite. Uma lenda. Um mistério. Acontecimentos inexplicáveis, aterrorizando toda uma cidade. Pra onde ele foi? Ele foi lá pra praia. Eu vou buscar. Não! Querida, eu só demoro uns dois minutos. Eu tenho medo, mamãe! Lágrimas para os estranhos. Um grito de horror na solidão da noite. Oh, não! Não! Lágrimas para os estranhos. Com Patrick Duffy e Brian Key. Supercine. Neste sábado, depois de Partido Alto. Oferecimento Soprolé e seus concessionários. Ainda tem hambúrguer, mãe? Não, acabou. Você fez um dólar e custou um dólar. Custou um dólar isso? É que eles cobram mais aquele armazém da companhia e não existe outro lugar. Pois eu não estou cheio. Bem, amanhã vocês vão trabalhar um dia inteiro, receber um dia inteiro e aí então vamos ter mais. Não pensei que levanta o abraço para apanhar a fruta desse tentador nas costas. É, acho que vou dar uma volta para saber por que todo aquele barulho fora do portão. Alguém vem comigo? Não, vou ficar por aqui um pouco e depois vou para a cama. Acho que eu vou dar uma olhada para ver se eu acho alguma garota. Garota. Olha, quando eu tinha a sua idade, não paro de pensar naquela gritaria toda. Fiquei muito curioso. É, vou voltar logo. Tome. Olhe, tome cuidado. Não vá por aí meter o nariz em nada. Tá bem, mãe, não se preocupe. A Churrascaria Gaúcha apresenta um serviço diferente de churrasco em rodízio. Ambiente novo e refrigerado, música ao vivo e pista de dança. Churrascaria Gaúcha, um festival de carnes em rodízio. Rua das Laranjeiras, 114. E você tem... Fugues e baratas ou cupim também. Para tudo acabar, é só chamar. 267-9797, insetizando. Mas é um pouco mais caro. Ah, mas é muito melhor. Uma estranha organização espalhando a maldição milenar. Mistério, violência, morte nos ritos satânicos de Drácula. Christopher Lee e Peter Cushing, na Casa do Terror. Amanhã, 11h30 da noite. Primavera no ar, no Pique da Globo. Primavera no ar, no Pique da Globo. Primavera no ar, no Pique da Globo. Deine serviço e Uber. 19h30 da noite. . A스�말 reiço cameras, aplicado e brobo é para o Jonas, E aí